E aí MC, sem maldade família, vamos dispersar não, eu tenho uns buracos na roda Vamos fechar, dá pressão né, pra fazer isso, não é confortável não E aí, costa libanês, mais perto aqui ó, salve família, sem medo irmãozinho Fecha a roda aí par, sem medo mesmo, aí dá hora, e aí par, o que começa? Só o lado do povo, só o lado do povo, só o lado do povo, só o lado do povo começa E aí, atenção aqui a batalha, quem que é batalha boa, grito o quê? E aí DJ, demorou, aí tio demorou, vai morrer, vai morrer ou vai matar, vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar, vai morrer, eu quero ver, só o que eu quero ver, sim Se daqui eu vou mular, esse daqui eu vou ignorar, na Copa Elway que falou que me trombava lá Mas campeão, eu faço a improvisação, fiquei sabendo que cê levou a vaga, mas não foi campeão Tá suave meu mano, cê sabe arrimar e interage, eu tenho a vaga, e você aqui cê só fica no quase Aê, cê sabe de fase não vai passar, e a vaga pra rimar lá você não vai conquistar Mas tranquilo, cê sabe, você até falou de vaga, e cê sabe parceiro na rima, cê não trocada E cê sabe parceiro aqui na rima, cê tem a vaga no inferno, os diabos te esperam com a gente Mas assunto rima com sua nova era, você vai me ignorar, o perigo vem da onde cê não espera Então pera, espera, 15 é uniões, você fala de vaga, meu abrigo são vagões Mas cê não entende tio, cê é um mala sem alça, da onde cê espera ele vem vendendo a blusa falsa É o perigo, cê não entendeu, cê não entende mesmo, por isso que cê perdeu É o perigo mesmo, meu mano, na improvisada, eu mostro que na rima agora que é anti-dope Porque você fala que ele vende as blusa falsa, com ele nós compra e você playba, só compra no shop Então pera, que é só os marreteiros, prova que é verdadeiro, por isso que eu te bato e cê é um falso Quer falar de falsa, cê sabe que aqui não é fake, tô com o jão que inventa luta só, cê te chamo de underfake Pegou essa visão de self style, cê sabe meu parceiro, eu peguei a rima, mas eu sigo no dedão Undertake é você, duas cara, e eu represento os ratos, na verdade é shopping, metrô, obrigação vender mais barato Então pera, que é só os marreteiros, prova que é verdadeiro, por isso que eu te bato e cê é um fato É isso, família, barulho pra essa batalha, certo? Barulho pra um só pra vem de rima, pra dois na verdade Salvador e G-Rap, Kelvin e Preto, Kelvin e Preto Kelvin e Preto, Kelvin e Preto 1 a 0, terminou, começa O, 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 vem geral Uou, 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 uou E aí, meu filho, cê sabe eu tô na sessão, agora eu tô lembrado que cê falou de vagão E cê sabe, parceiro, aqui não se conforma Só que o senhor só não passa a mensagem Cê vai com ele em vão na plataforma Ei, não é que vão lá na plataforma Mas cê tem que lutar muito pra tá em forma Assim que nem eu, isso aqui é informação Não é pra tá em forma, porque o preto é MC a informação Cê fala devagão, devaga cê tá mostrando Não sabe pra chegar o tanto que eu fiquei vagando Não posso comprar lá no shopping, todo mundo viu Porque se aquela porra meu povo me construiu Demorou, você falou que você não tá vagando Mas cê sabe que a rima boa agora cê não traga Sabe por que, meu mano, você não tá vagando Porque chega na batalha só com a mente vaga Assim ó Aê, só que prazer, meu fogo é preto, meu nome é Lucas Cê fala devago, só que cê conhece nove músicas Aê, só quis fazer isso aqui pra brincar Que eu sei que nem grito ia arrancar Tudo bem, cê fala devagão, cê não treme O próximo passo eu vou comprar a CPTM Sem maldade, sabe que eu sigo nessa pista E a primeira regra vai se liberar todos os artistas Pesado, certo? Barulho pra um só, rápido e rasteiro Atenção na votação Barulho pra quem começou, barulho pra Kelvin e preto Barulho pra Grap e Salvador Salvador, isso é terceiro round, certo? Ímpar, quem começa daí? Que Kelvin começa, quem responde? Que Kelvin responde, é isso mesmo Mesmo esquema, certo? Uou, 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 uou Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Demorou, demorou, demorou Demorou Se você comprar a CPTM No verso eu vou além Se abreviação eu chego, te expulso E domino a convitrem Aê, cê nunca vai pegar Porque cê é muito fraco O Lima não vai elaborar Vai na trancura de música Cê não domina, cê é dominante Cê é aqui, já vai sair E cê sabe faz Tô sem o peso na sequência 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 Hip Hop, mano O que me falta é um pouco de essência Por que rimana Que não teu problema É que nós é rico de rima E nem ganhamos na telecena Sabe como saber que seu trampo prevaleceu? Quando o mano cita minha banca mais do que eu Aê, cê é o seu Sinceramente pra somar Cê não vai dominar Porque não vou te chamar pra entrar Não mano, na moral Eu nunca quis se tem Fazendo freestyle cê sabe que Eu já honrei Porque cê sabe mano Na moral rimar em brasa Eu crio minha própria branca Disco e a sua do mapa Mas tranquilo meu parceiro modifá Falou de telecena E eu chego só pra constar E cê sabe parceiro Apenas só em pranto Porque eu não vou ficar Trabalhando pra dar dinheiro Lá pro Silvio Santos Mas os caras querem falar que o DPTM É compitre Ela não vai pra frente Se não for o dado Só que eu nem vou te chamar Com a parada Pra ser improvisada E na minha frente Sua perna treme Todo mundo tem o mesmo peso E a mesma função De trazer alegria pra todos os cidadão Todo mundo faz o corre Todo mundo na parada Todo mundo na estação Tem que correr dos guarda É isso mesmo Família Vocês escutaram essa rima Certo? Só vai sair uma dupla daqui Barulho pra um só Barulho quem gostou dessa rima Do Kelvin e Preto J-Rap e Salvador Só pra confirmar Kelvin e Preto J-Rap e Salvador Levanta a mão Preto e Kelvin Por favor Começando Começando do Tsubasa Aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco Levanta a mão Salvador e G-Rap Salvador e G-Rap Para a próxima fase Certo? Barulho pros moleque aí também